Tchau, tchau. Tira os flash, gente. Tá uma graça, tá acordadona, tá tudo perfeito. Olha o pezinho dela preto por causa do peixe. Três horas. Três às sete horas e às onze da manhã. Olha, pai, tem o seu flash. É onze, três e sete. A sua também tá com flash, né? Falou, Ju. Tchau, tchau. Uai, tem o queixo que dá. Por quê? Não pode chegar, não pode ter flash? O vidro reflete e no final não faz nada.